Não, isso não é verdade. Nem todos os autistas vão pensar literalmente, aliás, a maior parte das pessoas autistas não vão pensar literalmente. Existem muitos casos que sim, mas não é a maioria com absoluta certeza, né? Por quê? O que é o pensar literalmente? Pensar literalmente é você não conseguir utilizar a fala, a comunicação de uma forma totalmente social. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando com alguém, quando a gente está se comunicando, utilizando essa ferramenta da fala, muito frequentemente a gente usa algumas expressões, a gente usa alguns sons que eles querem dizer alguma coisa, mas que nós não dissemos. Mas eles significam aquilo. Por exemplo, você entra na cozinha e sua mãe acabou de fazer um bolo de chocolate. E aí você fala assim, ó, hum... O que significa isso? Uma pessoa literal, que não tem esse domínio social da comunicação verbal e não verbal, vai olhar para você e vai falar assim, por que você está fazendo esse ruído? Que barulho é esse que você está fazendo? Uma pessoa que compreenda a comunicação social verbal e não verbal, ela imediatamente entendeu que você estava falando do bolo, porque a mãe acabou de fazer o bolo, você chegou e falou assim, hum... Ou seja, quero um pedaço de bolo, eu gosto desse bolo, esse cheiro está muito gostoso. Então, percebam, pessoal, que essa comunicação social, ela depende de uma coisa que na análise do comportamento é chamada tomada de perspectiva. Então, o que é tomada de perspectiva? A dona do bolo, a mãe que fez o bolo, ela tem que se colocar no meu lugar, que estou fazendo, hum... E tentar pensar como que eu pensei. Então, se ela tiver uma boa tomada de perspectiva, ela vai se colocar no meu lugar e vai falar assim, ah, ele está querendo o bolo, porque esse barulho é de quem está querendo o bolo. Se ela não tiver tomada de perspectiva, ela vai ficar olhando para mim, sem compreender esse ruído que eu estou emitindo. Então, de novo, não são todos autistas que vão ter fala literal e compreensão literal. Aliás, a maior parte, isso não vai acontecer. Agora, tome muito cuidado, porque eu já vi muitas vezes em consultório, pessoas que vêm com a história de literalidade, para as crianças, por exemplo, e na verdade não é isso. A criança simplesmente não entende o que você fala. Mas não é que ela não entende, porque ela não consegue se colocar no seu lugar, porque ela não tem tomada de perspectiva, porque ela não tem pragmática. Não é isso. Ela não entende. Ela não desenvolveu uma fala receptiva a um nível de compreendê-la. Ela não domina segmentos de instrução, por exemplo. Então, neste caso, é totalmente diferente. Então, são funções de comunicação diferentes. Uma coisa é você entender o que outra pessoa fala, tudo o que ela fala. Você dá uma ordem, um mando ela entende, você pede uma coisa ela entende, você conta uma história ela entende, isso é uma coisa. Uma outra coisa é a pessoa que ela entende tudo, ela só não compreende aquilo que está em duplo sentido, aquilo que faz ela ser literal. Então, são coisas diferentes. Quando você tem uma criança que tem dificuldade de compreender o que o outro diz, você tem que testá-la até que você entenda isso. Se ela realmente não entende o que você fala, ou se ela só não entende o duplo sentido, porque ela é extremamente literal.